Fala galera, vai começar mais um louco da semana, fica ligado Junão, e aí galera, beleza? Primeiro agradecer aí o Léo Bellucci que fizeram a abertura pra gente né Junão Valeu aí meu, moçada do Rio aí tá empenhada cara, pô bacana pra caramba de estar com a gente Tamo aí, começando mais um louco da semana, então só pra lembrar, eu sou o Flávio Terra Esse aqui é o Junão cara, nós somos loscondes cara, todo mundo tá aí, todo mundo é louco também cara E aproveitando né, começando o louco da semana, curte o canal, já se inscreve, deixa o likezinho se gostar Ativa o sininho né, todo aquele blá blá blá, também tem que reforçar cara A gente quer crescer, não é por nada não, mas a gente quer crescer também, a gente quer ficar bonito na foto né Junão Pra quem não sabe, tá aqui meu amigo Junão, meu brotherzão, a gente anda junto Vocês estão vendo aqui ó, é a moto dele cara, a Daina poderosa do Junão cara E o Junão teve, foi acometido com a doença chamada ELA Que é a esclerose lateral miotrófica, eu tô falando isso sempre, que a gente sempre tá com gente nova no canal né Junão E essa doença cara, é uma doença degenerativa que ela vai interrompendo o movimento dos músculos Então hoje o Junão não mexe mais a mão esquerda, não consegue mais falar Entre outras coisas E é uma doença que tem um avanço dela né É uma doença que vai avançando E a gente tá na fé aí, pra avisar pra galera que viu a semana passada e mandou comentário Já fez o exame hein Vamos ficar na torcida aí pra ver né cara Agora esperar 45 dias 45 dias pra sair o resultado Já fez o Junão, já fez o exame de DNA E vamos todo mundo aí na fé cara Botar o pensamento lá em cima, positivo Falar com o homem lá pra ele dar a força pra nós aqui né Junão Valeu gente, valeu aí pelas mensagens que todo mundo mandou cara A gente agradece mesmo O Junão principalmente né E vambora cara, que tá começando o louco da semana Fala galera Cara, tô aí o Junão aí Cara, a gente tá com um negócio A gente resolveu esse ano começar acelerado né Junão Vambora E a gente resolveu fazer um negócio Tava pensando, falou Cara, o que a gente podia fazer pra poder ajudar ainda mais quem tá com a gente no canal O que a gente pode fazer de bacana Um negócio que todo mundo ganhe, que seja bom E aí veio na minha cabeça Meta A gente quer 30 mil inscritos esse ano O mais rápido possível no nosso canal Meu, vamos na missão aí cara Vamos ajudar Lógico, curte Losconde Gosta da gente né Junão Gosta dos vídeos que a gente faz Pô, divulga aí cara Vamos pulverizar Loscondes aí pra galera Vamos espalhar nesse mundão aí Loscondes Porque a gente tá com um projeto muito bacana E eu só vou falar depois que a gente alcançar a meta Lógico né Porque pra todo mundo ficar curioso Então, quanto mais rápido, melhor Vamos aí gente Vamos apoiar aí a causa Siga Loscondes Inscreva E chama os amigos, o vizinho E quem for velho Né cara Ô Fer, quem for cara Chama aí pra tá com a gente Valeu A Royal Enfield Tá aqui no mercado Acho que é uns 3, 4 anos né Junão Tem umas mantinhas bonitinhas né O que que vai acontecer agora A previsão da mãe de Iná né A gente tinha falado um tempo atrás A Royal Enfield Eu acredito que agora Ela vai começar a ganhar mercado Por quê? Além dela tá entrando com motos novas Já tinha as 500 Agora tá com as 650 né E na Índia Tá saindo já as 350 Meteor Bullet Quem sabe essas 350 Não venham fazer parte do line-up Da Royal Enfield Aqui no Brasil né Isso se acontecer Eu acho que vai ser um É uma marca que é até mais velha Que a Harley Davidson Pra quem não sabe A Royal Enfield começou em 1901 Então ela é dois aninhos mais velha É uma marca inglesa Hoje produz na Índia Mas os projetos todos São feitos na Inglaterra ainda Tem mais coisa aí Que eles estão tentando lançar No Brasil tá indo A moto ainda gera umas Desconfianças ainda né Não tem aquela Aquela Segurança que a gente quer ter de uma moto Principalmente pra quem roda muito Mas eu acho que a marca vai crescer Porque o pessoal tá empenhado lá Tá vindo coisa nova aí Vamos ver gente Então vai ter moto com valor acessível né E com design bacana Pra gente ficar É... Com mais uma né Opção aí Com mais uma opção bacana Essa igreja de 1765 a 1810 Demorou 45 anos 5 projetos e 40 opção Caiu o produto na pista Fiquei a esperar aqui Chega em Três Corações É recebido assim ó Só gente boa velho Fala sangue Só galera do bem aí velho Menos o Moscov É de novo Moscov e Assunção Moscov e Assunção Moscov e Assunção O Moscov é esse aqui Nossa o cara é sangue bom pô Estamos juntos aí O Moscov e Assunção parou de... Tá melhor por causa dele Ah é não? Fiquei sabendo os causos do seu aí Obrigado hein velho Tudo mentira cara Tudo mentira É cara que anda de BMW Que tá falando bosta Aí tem a minha Que é a Ultra É aí ó A do teu pai é aquela outra lá né É a Vespa Que era ali ó Aí a Vespa Que era o teu pai Pra quem não viu E vai entrar agora Essa semana Entra o último episódio O penúltimo ou último Eu ainda tô decidindo Que a gente voltando de Ouro Preto Vamos passar em Três Corações É a Moçada do Bem lá O Léo Cara uma moçada bacana Muito visual Muita coisa boa Muita comida Carave Maria Cara como essa turma de Minas gosta de comida gente E já vai Deve quinta ou sexta-feira Deve estrear Visual bacana Visual lindo cara E uma turma sensacional Vamos aguardar aí Vai tomar no Porra Desliga essa De celular Caralho Isso aqui não é celular É essa Porra Desliga essa Vai Vai Mostra isso no Youtube Mostra essa Filho da Porra Olha pra minha Não Antes de viajar de uma trip longa Você tem algum receio de alguma coisa Fica pensando Ou você não Monta na moto e bora Chinelo É Não é fogo E você cara Quando você vai sair por uma trip Uma trip longa Uma caminhada mais longa Você tem medo de alguma coisa? Ou receio? Você se prepara Pensando em alguma coisa? Qual é o seu maior medo? Ou seu maior receio Durante uma viagem longa? Eu sempre fico muito ansioso Um dia antes cara Não consigo dormir Na noite antes da viagem Você fica também? Puta Eu fico cara Não consigo dormir Porque já fico pensando Pô vamos pegar a estrada E vamos fazer um monte de coisa Já fico na ansiedade do cão E você cara Qual que é O que acontece com você assim Antes da viagem Qual que é o medo? Você é ansioso? Você vai Testa a moto Prepara a moto E fica Será que vai dar tudo bem? Será que vai chover? Não vai chover? Vou pegar chuva? Vai quebrar? Não vai quebrar? Vai acabar o dinheiro? Que esse é o O meu medo maior É esse Acabar o dinheiro cara Antes de acabar a viagem Mas é Qual é o seu medo? Comenta aí cara A gente quer saber Qual o comentário de vocês aí Né Junal? E bom Esse fim de semana Teve feriadão Né Junal? Então galera Foi pra estrada Foi fazer um monte de rolê Eu particularmente Esse fim de semana Fiz um Um Retiro com a família Fomos pra um cantinho ali Ficamos com a família Sem moto Nem nada Mas mesmo assim A gente sem moto Nem nada Acabei A gente tava numa pousada Eu não gravei Porque eu não queria invadir Mas chegou um motoclube lá Loucos Da Zona Leste de São Paulo Tava fazendo coletamento Dos caras lá E aí tinha outros motoclubes também Que eu não Cara, eu só não conversei Eu fiquei na minha Porque eu tava com a família Eu não queria, sabe Dei uma distanciada Não registrei nada Mas foi legal pra caramba Ver os caras coletando ali Foi bem bacana Eu fiquei de longe Só vendo Sem gravar Sem dar uma de paparazzi, né Mas foi bacana E um abraço aí pros loucos, né Tem louco No motoclube E tem nossos loucos Que tão rodando por aí Se liga aí Vê que os loucos fizeram esse fim de semana É o Conde Que é o Jack de Natal Vocês tem aí a igrejinha E aqui a gente tem A mini igrejinha Igrejinha pequenininha Não é igual lá no Que a gente vê aí Mas aqui a gente tem Nossa igrejinha Beleza Tô muito papo aí pra vocês Depois de alguns De alguns meses Sem rodar Tô aqui eu Após alguns meses Sem rodar Porque eu Gaturei o pé E eu tô dando um rolezinho aqui Beleza? Um abraço aí Junão Flavião Thiagão Toda galera Dani Todo mundo aí Grande abraço Tô aqui em Natal Curtindo esses dias aí Valeu galera Tô com a gente Tô com um Tô com muito Tô com uma Paz Tô com um Girl, will you be my number one? Number one Number one Everybody wants to be their number one Number one Number one Number one Number one Leonardo e Belote do Rio de Janeiro, eles têm um recadão pra vocês. Fala pessoal, somos muito fãs do trabalho de vocês, canal maneiríssimo, estamos comprando nossas primeiras Harley e a gente quer muito fazer um rolê com vocês no Rio de Janeiro. Parabéns pro trabalho. Parabéns, inspirador, muito inspirador. É isso aí. Só que, além de apoiar a gente com uma contribuição ridícula, é bem pouca, acaba tendo uma contrapartida maravilhosa, porque a gente fornece um monte de coisa, a gente tem parceiro que tá junto com a gente que dá desconto com a gente que dá desconto pra rolê, pra equipamento, até camiseta do Los Contes, se quiser com desconto, consegue. Olha os nossos parceiros aí, até cortar o cabelo, ficar bonitão, né, Junão? Olha os nossos parceiros aí, cara, se liga. E aí Olha os nossos parceiros aí, cara, se liga. detalhe, hein? Tá chegando o boné e coleção nova de camiseta, cara, a gente tá com camiseta nova, já tá em pré-venda lá no site, né, Junão? Bonézão novo, camiseta nova, coleçãozinha top aí pra mulherada também, tem baby look. a gente tá virando multinacional. Bom aí, pessoal, notícia muito ruim, foi dado ontem, a loja de Fortaleza tava com a boutique cheia ontem, meio-dia, o dono do grupo Newland deu a ordem, fechar a loja. 70% de desconto, a loja é imensa, foi aberta esse ano, pegou todos de surpresa, e a nova política da Harley inviabilizou essa estrutura aqui é feita pra venda mínima de 12 motos, e a Harley só garantia apenas 6 motos, né. Junão, tá, parece que tá chegando o apocalipse na Harley Davidson, né, principalmente aqui no Brasil. Muita gente já deve ter visto que já tá começando, né, teve uma concessionária lá em Fortaleza que fechou agora, liquidou tudo, parte de acessório, vestuário, estavam liquidando. É triste, cara, né, é triste saber que tá acontecendo isso daí, mas a gente sabe que é uma fase de se reenquadrar, né, no mercado. Então tá tendo que fazer isso pra poder ter fôlego, pra poder a marca continuar sólida, porque a marca passou por altos e baixos. Só pra vocês terem uma ideia, a gente viu um comunicado aí que deve tá rolando nas redes, que logo após o presidente anunciar essas medidas que ele vai tomar, as ações subiram 23%. E, pra quem já sabe, quem manda sempre são os acionistas, né. Porque a marca tem que ter lucro. O cara que investe dinheiro lá como acionista, ele não tá nem aí com a marca, com a tradição, com nada. Ele quer saber que o dinheiro que ele tá investindo ali vai dar dividendo. E também o empresário também, cara. Pô, você montar uma concessionária de uma marca HD, não é um investimento muito barato. Não adianta a gente querer ser poeta no momento desse, mas a coisa é feita de matemática. O empresário vai lá, investe uma grana forte, com estrutura, comprando as motos, com todo funcionário, empregado, tudo. Então isso aí custa grana. E ele não vai botar o dinheiro dele lá e esperar o dinheiro acabar, né. Ele quer que o negócio, no mínimo, se mantenha, né. Dá um pouquinho de lucro, mas o negócio se mantém. Agora, ficar tirando dinheiro do bolso, não dá. Então tá fechando. A gente fica triste porque a gente sabe que tem muita gente que curte a marca, tem muita gente que, pô, tá perdendo emprego, vai perder emprego, porque vai ter muita concessionária aí fechando. Então vai ter gente que vai perder emprego, tem gente que, pô, perdeu dinheiro, mas é o que tá acontecendo, né. Em contrapartida, a marca tá ficando, as motos estão ficando mais caro, vai ter mais um aumento de 5%. Se você acha que já tava caro, fica tranquilo que vai aumentar mais 5% ainda. Agora tem uma oportunidade. Essas concessionárias, pô, parece urubu em cima de carniça. Mas não é isso, cara. Aqui tem uma oportunidade legal que é o seguinte. Essas concessionárias que estão vendendo, provavelmente vão ter uma condição melhor pra quem quiser comprar uma moto. Então é um momento bom. Se você tiver condição, vai atrás agora que vale a pena, né. Se você tiver condição de comprar uma moto zero. E também vai ter aquela coisa, né. Tá aumentando a zero, vai aumentar a semi-nova, isso tudo vai aumentar. E, consequentemente, vai aumentar mais. O que a gente tem mais medo, porque eu entendo, aumentou a zero, o dólar tá 5 e cacetada, era 3 e pouco. Teve que reajustar, normal. A motinha. Esperando. Essa até foi comportadinha, né. Agora o que a gente não vai gostar é de ver que acessórios fabricados aqui no Brasil, por empresas do Brasil, queiram se aproveitar desse tipo de coisa, né. Então, marcas de acessório. A gente sabe que as peças originais, homem, tá, é normal. Tá tudo atrelado ao câmbio, então não tem como, é inevitável, né. Agora, acessório nacional, produto produzido aqui, querer pegar essa carona, pô, chato, hein, né. Não é bacana. Vamos ficar atento nisso aí. Você pode tentar até me manipular, mas no final eu vou fazer o que é melhor pra mim. Eu não tô nessa vida pra agradar, pra obredecer e nem pra seguir regras que não fui eu que criei. Não tô aqui pra ser amigo de quem não merece, nem me importo com a opinião dos outros. Eu não tô nessa vida de passageiro. Eu crio meu destino. E pra você que não concorda comigo, fica aqui minha saudação. É isso aí, galera. Tamo essa semaninha bem light aí, né, mas com mensagem importante. Inclusive, até uma mensagem que eu acho legal a gente falar, né, Junão? Que a parte do preconceito, eu fiquei vendo aí esse fim de semana aparecer um monte de coisa falando de racismo, pô, de preconceito contra o cara que é cadeirante, preconceito com pessoas que têm opção sexual diferente da nossa, e ficar taxando e ter atitude sem noção, né, cara, preconceituosa com seres humanos. Meu, não podemos esquecer que todo mundo é ser humano, cara. Eu falo isso, não pode ter preconceito com ninguém, cara. Olha, eu vou falar pra você, falando da raça negra especificamente. Cara, Martin Luther King, B.B. King, Mike Tyson, Muhammad Ali, os caras, meu, casco do negro, né, meu, só tem nome, cara, meu. Ó, os caras, os negros, né, que são lenda viva. Pelé, cara, os caras, peso pesado mesmo, o cara que fez história, cara. Malcolm X, sabe, gente que é lutadora, batalhadora e vence, é um negócio que a gente gosta muito, né, Junão, é de saber que a pessoa venceu pelo mérito dele e pelo bril, né, e pela força do caráter. Então, a gente, eu tô falando da raça negra, dos negros especificamente, porque, mas, meu, os cadeirantes, cara, que sofrem preconceito por estar sentado numa cadeira de rodas ou então num amuleto porque é um amputado, sabe? As pessoas que têm alguma deficiência, ó, mudo, surdo, cara, não é deficiência, gente. Deficiência é falta de caráter, entendeu? Deficiência é ser ladrão. O cara coitado negro morreu ali no supermercado espancado porque era negro, velho. Só vou deixar um recado pra você. Lembra o juiz Lalau, aquele, um dos maiores ladrões do mundo? Brancão e estudado, juiz de direito, roubou milhões, cara. Tem um monte de cara branco, engravatado aí, roubando um monte, mas ninguém faz nada, né? Agora o coitado tá de bonezão lá no fim de semana só porque é de cor, cara. Pegaram o cara e massacraram o cara e mataram daquele jeito. Velho, vamos pensar, cara, porque ó, a visão, meu, não vê o que é o fundo da pessoa, entendeu? Então tamo que usar um pouco mais o coração também pra discernir, entendeu? Né, Junão? A cabeça, principalmente a razão, porque a gente não sabe o que tá dentro das pessoas. E viu o caso dos estelionatários lá que faziam a pirâmide? O cara pagando de carrão, tudo, roubando dinheiro de um monte de gente, velho. Então presta atenção, cara, não é na cor que você vê, não é na cor nem no físico da pessoa que você vê a intenção dela, não. Presta muita atenção nisso, gente. Porque, pô, é chato pra caramba a gente falar disso aí, mas é uma realidade. E tá no contexto de motociclismo sim, velho, porque a gente é motociclista e a gente também não tem preconceito. A gente gosta de HD e anda de HD, mas pode vir andar com a gente quem quiser, independente de cor, credo, nada, cara. Tem que ser do bem, só isso, né, Junão? Beleza, galera? Fica aí o recado. Mais uma semaninha indo embora aí. Que todo mundo seja abençoado aí com uma semana cheia de luz e paz. Beleza? Valeu, galera. Siga Los Condes. Tchau.